Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente... Salve, salve, rapaziada! Carlos PC Gaming na Arena pra mais um vídeo, galera. E hoje trazendo pra vocês América Mineiro e Ponte Preta diretamente da Arena Independência, né, galera? Já chega, deixa um like, se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Tamo junto, vamos que vamos! Procurou alguém ali na frente! Lucas Mineiro Renato Cajá Agora é com o Roger Tomou um tranco ali e perdeu a bola Abriu o jogo pela esquerda É agora! Meteu o pico nela, o goleiro Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Lançamento por entre a defesa Mandou dali mesmo! Chutou pra longe pra arrumar a casa Opa! Que beleza! Bola enfiada pelo meio da defesa Meteu a bola ali na ponta Chegou na hora certa Vem o passe Lucas Mineiro Bola enfiada entre a marcação Lá vem a batida Bobeou na saída de bola E quase levou o gol, hein? Que fase! E quase buco nela E quase Abriu na saída do grupo Is retour-a E quase comgredi Lá vem a grande g transferring A metida de bola ali pro companheiro Roger A metida de bola Bateu É bom, gol Saiu o primeiro zero do placar É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol O América Mineiro Mexeu no placar, um a zero Já tem a vantagem Pra ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Renato Cajá Agora é com o Roger Passe pelo alto Meteu a bola pra frente Lá, vitro a fita Fim do primeiro tempo Parece que o esquina joga junto É muito tempo Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática Até a preparação física Perdi a diferença Por enquanto, um a zero Vamos ver o que acontece no segundo tempo E começaram os 45 minutos finais Olha, se eu fosse ele Isso ia continuar jogando Como se tivesse zero a zero Tem que manter a seriedade O foco, a intensidade Pra manter essa vantagem Renato Cajá Meteu um bico nela Lá pra frente A ponte preta Fica ali esperando Tocando a bola Mas quer saber Tem que atacar Senão o jogo acaba Ele tem espaço Pra jogada Essa aí vai Subiu alto E tocou de cabeça Defendeu Ele mandou bem pro gol Aqui é só que o goleiro Tava melhor do que ele no lance Renato Cajá Mandou a bola pro ataque E está armado contra-ataque Retomaram a bola na hora Chegou e tomou conta da bola Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Eles estão dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Se ele deixa muitas vezes o seu goleiro exposto A metida de bola pra frente Partiram da defesa para o ataque Tentou o passe O time pressionou nos últimos minutos e... Abriu o placar Agora é a vez de Roger Jogou a bola lá pra frente Passou muito bem pelo alto O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito É como se já tivesse acabado o jogo Abriu ali pela direita Bola enfiada entre a marcação Felipe Azevedo Pra fora O técnico sentiu que precisava de gente nova no time O time fez duas substituições Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque É isso aí, galera Fim de papo Vitória do América Mineiro aqui Não é independência, né? Tamo junto Valeu Até a próxima Falou